A Paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com oftalmologista, psicólogo ou psiquiatra A Paróquia São Paulo Apóstolo fez uma parceria com esses profissionais de saúde E oferece a toda a população consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério, tem alegria, Padre Maravilha, Rogério Rogério do céu, foi linda a novena ontem, meu Deus do céu O povo Rogério está com fome, está que nem um amigo meu disse Padre do céu, o povo aqui está que nem garfanhoto na folha verde E a man-man-man está com... É, Padre, o povo está vindo com tudo, o povo está vindo com fome, está devorando tudo E é uma fome de Deus, Padre É verdade, Rogério, o povo está com fome de Deus, está com vontade de Deus Louvado seja Deus, as coisas estão se ajeitando o povo está vendo a necessidade de estar na presença de Deus, que bom, né Rogério? Que bom mesmo, padre, essa busca, essa procura pelas coisas de Deus, né? Isso é maravilhoso. Maravilha, maravilha, maravilha. Compramos mais cadeiras, Rogério, está sabendo? Estou sabendo, claro. É, menino sabidinho sabe de tudo, pois é, graças a Deus, né? Também teve uma doação, viu Rogério? Teve uma pessoa que doou 100 de uma vez só, é mole? O povo é maravilhoso, né Rogério? Sem dúvida, padre, o povo é maravilhoso, o povo é generoso, né? Principalmente quando se trata com as coisas de Deus, então que gratidão, né padre? Gratidão a essas pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam a realizar tanta coisa lá na Casa de Maria. Verdade, verdade, que gratidão, viu? Gratidão, quando o povo vê também que o trabalho é sério, né Rogério? É um trabalho de Deus, as pessoas todas envolvidas, minha equipe é uma equipe maravilhosa, todo mundo que trabalha fora, mas que gasta o tempo ali para evangelizar, é tremendo. É verdade mesmo, padre. Quando o povo vê um trabalho bem feito, um trabalho transparente, um trabalho realizado com amor, né? As pessoas, elas sentem prazer em ajudar, isso é que é a grande verdade. Maravilha, maravilha. Rogério, nós vamos ter agora dia 20 de agosto a nossa festa nordestina, não é? Com música típica do Nordeste. Fala lá, música típica do Nordeste, põe uma aí, Rogério. Fala lá, música típica do Nordeste. Eita, coisa boa, que o pé até coçou aqui, Rogério, é brincadeira um negócio desse? É, difícil ficar parado com esse ritmo, hein? E as comidas também, hein? Meu Deus do céu. Padre do céu, as comidas nem se falem, vai ter as comidas típicas nordestinas, né? E vai ter também aquelas comidas que a gente já está acostumado nas nossas quermesses, né? Então, tem comida pra tudo quanto é gosto, viu? Um cardápio recheado e delicioso. Mas fala aí, Rogério, parece que está vendendo as mesas, né? Na verdade, né, Rogério, nem fala vender as mesas, né? É só pra gente poder organizar, porque é um valor que... Cinco reais é isso mesmo, né, Rogério? Parece até piada. É, padre. Não é piada não, viu? São apenas cinco reais mesmo a mesa. Mas, na verdade, é um valor simbólico. Pra que a gente possa organizar melhor aí a nossa festa. Exatamente. É pra gente poder organizar. Isso mesmo, Rogério. Isso mesmo. Então, fala da nossa festa, Rogério, com voz de locutor. Falo, falo sim, padre. A paróquia São Paulo Apóstolo e a Casa de Maria convidam você para uma super festa. É a Festa Nordestina. Dia 20 de agosto, a partir das 18 horas, na Casa de Maria. Venha participar e traga toda a sua família comidas típicas do Nordeste, danças típicas também. Tudo pra você se divertir numa noite agradável. Numa noite onde você vai se sentir num pedacinho do Nordeste aqui em Santa Bárbara. Venha participar dia 20 de agosto, a partir das 18 horas, na Casa de Maria. Eita, coisa boa, meu Deus. Coisa boa, meu Deus. Rogério, e segunda-feira tem o quê, Rogério? Tá chegando, hein, Rogério? Papai, não é? 13 anos de padre, não é? Que maravilha. Convido você, convido a sua família a vir participar comigo. Porque, Rogério, o meu sacerdócio sem o povo não tem sentido nenhum. Então, quero, faço questão também de tirar foto com todo mundo, de cumprimentar. E vai ser muito bacana. É segunda-feira, Rogério. Fala um pouco aí como que vai ser. Ó, Rogério, o bolo e o refrigerante conta do papai aqui, tá bom? Que maravilha. Bolo e refrigerante por conta do aniversariante. E nós vamos levar o presente pro senhor Padre Aguinaldo. E é um presente, vamos dizer assim, bem leve, bem suave, né? Bem suave na nave, que são leite ou bolacha, ou biscoito, se você preferir. Então, você leva lá um litro de leite, um pacote de bolacha, um pacote de biscoito, como presente pro Padre Aguinaldo no dia 1º de agosto. 13 anos de ordenação sacerdotal. Que alegria pra nós, viu, Padre? Poder estarmos juntos com o senhor, comemorando aí esse aniversário de ordenação sacerdotal. Então, fica aí o convite pra você, pra sua família. Vem dar um abraço aí no Padre Aguinaldo, tirar uma foto com ele, né? Nesse dia tão especial, 13 anos de ordenação sacerdotal, segunda-feira já, hein? Maravilha, maravilha. Coisa boa, coisa boa. E lembrando também, amados, quinta-feira que vem, a primeira quinta-feira do mês de agosto, tá? Três novenas, às nove da manhã, às três da tarde e às sete e meia da noite. Já vai colocando aí já, também leve a sua vela. O Senhor Jesus que é o caminho, o Senhor Jesus que é a verdade, o Senhor Jesus que é a vida, dignei-vos a abençoar essa criatura água. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. E aí A CIDADE NO BRASIL